O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, esteve no fim de semana em uma cidade do Rio Grande do Sul, chamada São Francisco, para caçar animais. O jornal local NP Expresso disse que o deputado foi até lá para praticar o seu hobby, que é matar animais. O javali é uma espécie que não é nativa do Brasil e, infelizmente, tem a sua caça liberada pelo Ibama, então o Eduardo Bolsonaro não cometeu crime caçando esses animais. Porém, essa caça é sempre muito questionada, porque ela é ligada diretamente ao hobby, como disse o NP Expresso, o jornal local lá do Rio Grande do Sul. Claramente, os caçadores fazem essa atividade, caçam os animais, por diversão. E isso fica ainda mais óbvio no vídeo que foi divulgado lá pelos próprios fazendeiros, junto com o Eduardo Bolsonaro matando animais. Com armas pesadas e caminhonetes, eles perseguiram diversos animais, mataram dezenas de javalis, com chuva de tiros nesses animais, e a cada animal abatido eles se abraçavam e gritavam de alegria. E depois fizeram uma grande festa, inclusive com artistas famosos lá locais, para comer a carne de alguns desses animais. Muitos biólogos divergem dessa opinião do Ibama, de que é preciso caçar os javalis para conter a população. O ideal, segundo esses especialistas, é que houvesse um plano de castração desses animais. Mas, de qualquer maneira, ainda que não tivesse outra forma mesmo, tivesse realmente que matar esses animais, não deveria ser feito por pessoas físicas, e muito menos com esse ar de festa, de hobby. O javali foi introduzido no Brasil há algumas décadas para a produção de carne exótica, dita exótica, e aí depois perdeu-se o controle desses animais. Inclusive, há quem diga que foi de propósito mesmo, jogaram eles lá para ir se reproduzindo, para depois ter uma desculpa para caçar esses animais. Afinal de contas, a caça alimenta o mercado de armas e até o mercado de turismo como esse que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá no Sul. É o chamado turismo de caça, o turismo da morte. Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.